você está gravando ok obrigado meu amigo então deixa eu voltar aqui tem o termo deficiência está aí a classificação dele gente, agora que estou gravando toda perda ou anomalia tem uma perda, tem uma anomalia seja ela de função psicológica, fisiológica, anatômica gerou incapacidade é uma deficiência bom, aí a gente está falando que ela geralmente se manifesta antes dos oito anos, a gente falou que ela tem alguns níveis ela é leve, moderada severa e profunda que é essa que a gente está passando aqui agora certo bom, visto isso na deficiência mental o diagnóstico oriundo da área de medicina e da psicologia define o deficiente mental como pessoas que apresentam dificuldades psicológicas devido a patologias orgânicas neurológicas a origem dessa patologia orgânica está na gestação com problemas ou de parto difícil ou seja geralmente está associada a problemas no parto aqui tem uma classificação didática para os deficientes mentais aí tem deficiente mental educável classificação pedagógica que pretende definir uma parcela da população como alunos considerados capazes de aprender conteúdos escolares equivalente aos dos primeiros anos escolares e ter uma certa autonomia podendo inclusive exercer alguma forma de trabalho integrado esse a gente consegue passar alguma coisa em termos de conteúdo dentro da nossa área de esporte tranquilamente consegue passar eles são capazes de absorver as regras são capazes de trabalhar dentro das regras mesmo porque não são tão complexos ainda mais trabalho escolar e quando falo em termos físicos os educáveis também conseguem a gente consegue também uma evolução boa com questão de controle motor de coordenação motora pode não chegar mas fica dentro do contexto tá deficientes mentais treináveis inclui uma parcela da população considerada incapaz de aprender qualquer conteúdo na escola formal ou seja já é diferente do educável ele não consegue aprender os conteúdos formais para esses alunos em geral projeta-se um trabalho de socialização e aprendizagem de condutas básicas para o convívio social comumente quando tem acesso a educação frequenta escolas especiais por toda a sua vida escolar e quando adultos são encaminhados para oficinas protegidas onde exerce pseudo atividades produtivas geralmente gerenciadas por organizações não governamentais da comunidade diretamente envolvida ou seja eles não conseguem aprender mas a gente consegue treiná-los para determinadas situações e atividades só que nessa situação é diferente do educável nessa situação você vai precisar monitorar quase que o tempo todo eles porque eles são treinados para determinadas situações se alguma coisa fugir daquele contexto ele não vai saber como agir tá certo? bom e tem os deficientes mentais dependentes aqui se fala de sujeitos que especialmente por doenças com origem neurológica se tornam incapazes de qualquer convívio social já que dependem de ajuda para atividades básicas como alimentar-se vestir-se aí tem instituições para isso a gente sabe que na própria nossa cidade a gente tem a pestalose tem a pai que trabalham com todos esses níveis de deficiência todos esses níveis lembrando que o educável é tranquilo ele pode estar sendo socializado está sendo incluso na atividade das escolas tranquilamente eu sei porque a gente tem bastante lá os educáveis tem aparecem muito na escola certo? bom aí entra dentro dessa situação mental entra o que? a síndrome de Down a síndrome de Down deixa eu puxar esse treco aqui de novo constitui um arquétipo de distúrbio genético relacionado à deficiência mental sendo descrita como uma forma específica de deficiência mental associada com certas características físicas a gente sabe que a síndrome de Down ela é acompanhada de algumas características físicas tanto é se a gente nós olharmos a gente identifica quem tem a síndrome de Down embora tenha sido reconhecida desde 1866 por John a referida síndrome teve a sua causa esclarecida apenas em 59 quando o cientista francês Jerome e colaborador verificaram a sua associação com a presença do cromossomo 21 adicional a gente sabe que hoje a síndrome de Down é decorrente de um cromossomo a mais e a criança acaba nascendo dessa forma certo agora a síndrome de Down dependendo do grau a gente trabalha tranquilamente quase toda escola você vai achar e são muito bons para trabalhar portador da síndrome de Down apresenta características fenótipos tem o genótipo e tem o fenótipo que inclui deficiência mental severos problemas periodentais e malformações cardíacas aproximadamente 40% de indíduos com síndrome de Down possui defeito nas válvulas atrioventriculares geralmente muitos com Down logo bebês já começam a ter esse problema então muitos deles são submetidos a cirurgias cardíacas outra coisa que eu vou alertar a vocês eu vou ver se vai dar tempo esse ano eu tenho um trabalhinho com algumas deficiências inclusive de Down que a gente alerta para a questão da atividade física o que é melhor a gente trabalhar alguns grupamentos musculares que a gente tem que dar prioridade por questão de equilíbrio por questão de tonificação por questão de resistência então tem alguns grupamentos que eles têm menos resistência eles têm uma instabilidade não são todos mas a grande maioria se vocês prestarem atenção e se conhecem algum Down a grande maioria ela tem uma instabilidade aqui no pescoço alguns deles eles andam todo retinho com o ombro um pouquinho mais alto quando esse ombro está um pouquinho mais alto o pescoço um pouquinho mais enterrado ele tem uma instabilidade no pescoço que é preocupante até quando nós formos fazer atividade física com ele evitar fazer algum tipo de enrolamento porque aquela instabilidade pode gerar ali uma luxação pode gerar uma fratura pode romper de repente ali a parte neurológica então vou ver se ainda nesse período a gente consegue ver isso entendeu eu tenho ali um trabalho para isso que alerta desses cuidados que a gente tem que ter com determinadas deficiências porque é o seguinte a gente vai para a escola vai aparecer então a gente tem que estar alerta porque a primeira coisa que se passa a trabalhar em esporte seja ele recreacional ou não é a questão da segurança então essa informação é legal a gente ter tem alguém querendo entrar aí gente bom a pessoa com síndrome de Down possui dificuldade de adaptação social atraso no desenvolvimento mental de leve a moderado e também desenvolvimento mental e motor e crescimento físico lento cessando numa idade mais precoce então chega a um certo ponto ela não cresce mais a dificuldade de adaptação social rápida novas situações e ambientes causa dificuldades no aprendizado e lentidão na realização de novas propostas é um atraso causa uma lentidão mas eles conseguem aprender dependendo do grau que eles têm a síndrome são vários graus aí saindo do Down a gente está vendo que a gente está passando muito rápido mas é para vocês terem uma ideia do tanto de deficiência que tem tem essa síndrome de Angelman de repente pelo nome vocês não acham que não conhecem mas quando vocês verem uma figura vocês vão vão identificar que determinadas pessoas até que do convívio de vocês têm ela foi descrita em 65 pelo médico inglês que leva esse nome por isso que ele tem esse nome essa síndrome caracteriza por apresentar geralmente hipertonia né ausência de fala riso excessivo e crises convulsivas né aí uma estimativa de cada caso né o diagnóstico é baseado em dados clínicos uma coisa eu vou dizer para vocês nunca em momento algum trabalhando em escola clube academia tentem fechar diagnóstico de nada se vocês verem algum tipo de problema que está saindo da moralidade não está no grupo não está acompanhando leva a direção do clube leva a direção da academia leva a direção da escola a escola tem que ter uma equipe multidisciplinar para poder fechar esse diagnóstico a gente não estou te dizendo porque vários profissionais de educação física vários colegas de outras áreas às vezes querem rotular né uma criança com algum tipo de problema e nós não somos capacitados para isso a gente pode ver que tem alguma coisa que não está encaixando está alguma coisa saindo da normalidade dentro da coordenação motora dentro do aprendizado motor né dentro da da assimilação do conteúdo mas não fechem não digam chamem sempre passem a bola vamos fechar tem um assistente social tem um psicólogo né tem alguém que pode ajudar a gente nisso passa não feche o diagnóstico e não rotule em ninguém né as deficiências são múltiplas é um leque enorme nós não temos capacidade para isso a gente está arranhando algumas coisas para quando a gente bater de frente né não ficar tão perdido tá certo bom Maurício Oi Gabriel estava querendo entrar na aula e não estava conseguindo não vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá consegui 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 vamos lá deixa eu voltar aqui certo bom essa apostila gente eu vou não vai ser assim mas ela está completinha depois eu vou deixar para vocês até para vocês terem como arquivado lá né para consultar quando passar por algum problema desse vocês pelo menos ter algum tipo de informação tá bom dentre os aspectos clínicos dessa síndrome de Angelman tem o que atraso de desenvolvimento evidenciado entre 6 e 12 meses de idade com diagnóstico mais frequente após os 3 anos de idade a comunicação receptiva não verbal é a mais eficiente do que a comunicação verbal tá vendo até para verbalizar é difícil combinação de riso sorriso imotivado aparência de felicidade personalidade excitável gerando agitação psicomotora movimento de asas nas mãos vocês sabem o que é movimento de asas nas mãos o autista também às vezes apresenta esse movimento é tipo um flap tá gente fica ó ó né ele está dando para ver fica num momento de ansiedade maior ele sabe começa o antebraço e a mão bater lembrando que o portador de 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 autismo também às vezes tem esse movimento de flap esse movimento de asas tá por isso que eu estou falando com vocês ah viu o cara fazer ah ele é autista ah ele tem assim não não entra nessa não tem alguma coisa diferenciada vão para a equipe multidisciplinar passa a bola para quem é capacitado para isso né então às vezes né agitação movimentação de asas nas mãos distúrbio da atenção e se ligando a vários estímulos por pouco tempo quer dizer não consegue ficar né então vamos lá aí ó a síndrome de angelo angelo tem os sintomas característicos aqui ó eu coloquei que são sintomas que são característicos em 100% dos casos esses sintomas aqui ó todos todos esses sintomas estão nos casos e aqui algumas figuras para vocês notarem às vezes a gente vê por características mesmo do rosto a gente né consegue ver a síndrome olha só constantemente eles estão o que ó olha as fotos estão o que rindo constantemente riso frequente inapropriado e sem motivo aparente deficiência física e mental atrasa o envolvimento do perímetro cefálico ou seja às vezes a cabecinha não desenvolve tanto né aí o crânio ausência de fala com sinais de compreensão da mesma né sinais de hipotonia né a gente sabe que hipotonia é o que fraqueza a musculatura fica hipotônica às vezes cai né não tem força desenvolvimento motor deficitário quer dizer não consegue realizar aí determinadas atividades ou quando realiza faz com dificuldade problemas de movimento de equilíbrio por aqui se a gente pegar alguém com síndrome de ângela a gente sabe que tem que trabalhar quem já tem noção de biomecânica de sinesiologia de fisiologia do esforço por aqui já sabe o que tem que trabalhar problemas de movimento de equilíbrio hiperatividade déficit de atenção a gente já sabe que tem que criar algum tipo de atividade que deixa a criança focada né personalidade facilmente excitável com hipermotricidade quer dizer se movimenta o tempo todo não para às vezes crise convulsiva aí vem né transtorno para dormir ó às vezes apresenta outra comorbidade transtorno do espectro do autista lembra que eu falei do flapzinho da asa né bom hipersensibilidade ao calor e às vezes estrabismo se você olhar aqui as figuras vários deles aqui apresentam estrabismo tá esse é a síndrome de ângela então tem muita gente que não sabia de repente agora sabe e conhece até alguém que tem né bom essa síndrome aqui gente é uma síndrome muito complexa que é de Tourette né se você for ver alguns filmes aí aparece vira e mexe aparece alguém com essa síndrome de Tourette né assim a gente acha até que quando aparece nos filmes eles aparecem de forma bem dramática bota lá no extremo né é aquele cara que se treme todo que se bate ou aquele cara que começa a falar uma palavra desconexa do nada ele xinga um palavrão do nada ele fala umas frases que não tem nada a ver não consegue se controlar mas tem umas a própria síndrome tem algumas situações né que são mais leves e que vocês podem até identificar né mas é o que estou falando com você para se fechar né precisa de de alguém capacitado de médico neurologista psiquiatra para identificar né síndrome de Tourette é um distúrbio neurológico neuroquímico que caracteriza por tique movimentos abruptos rápidos e involuntários ou por vocalizações que ocorrem repentinamente com o mesmo padrão tá seus sintomas incluem tiques motores múltiplos e pelo menos um tique vocálico preciso estar presente por algum tempo durante a doença porém não necessariamente de forma simultânea então pode ser só os problemas motores ou pode ser o da fala ou de repente os dois juntos né bom aí tem um texto grande que eu vou mandar a apostila para vocês vocês leem né geralmente isso aqui é interessante há uma variação periódica do número na frequência do tipo e localização dos tiques também a intensidade dos sintomas tem um caráter flutuante os sintomas podem chegar até desaparecer por semanas ou alguns meses e geralmente ele se inicia né antes dos 18 anos que esse problema aparece tá ele é bem extenso esse tópico né ó tá aqui ó ele eu até cortei alguma coisa deles há duas categorias de tiques na síndrome de Tourette e eis alguns exemplos aqui ó o de categoria simples né os motores piscar os olhos repuxar a cabeça encolher os ombros fazer caretas vocais pigarrear limpar a garganta grunir estalidos com a língua fungar e outros ruídos né daí de repente o cara tem um cacoete desse aí gente também você não vai dizer que o cara tem síndrome de Tourette isso aí tem que ser avaliado tá e tem os de categoria complexa que são os motores o cara pula toca as pessoas ou coisas cheirar retorcer-se embora muito raramente atos de autoagressão tais como machucar-se ou morder a si próprio é interessante que eu tinha um amigo na infância chamado Jorge né foi criado comigo a gente brincava lá na rua né em campos é eu não sabia que era síndrome de Tourette né na época a gente era novinho ele do nada ele começava a se morder ele coloca eu já vi outras pessoas fazerem isso em escola além dele né ele colocava aqui a boca entre o o antebraço e o braço né começava a morder do nada começava brincando ele parava e ficava né então é uma coisa que a gente vai dizer ah cara você tem síndrome de Tourette não é uma coisa que deveria ser avaliada né mas a gente na situação de favela foi criado interrompei eu estou vendo essa síndrome complexa também a pessoa tem que tomar cuidado porque isso pode confundir a pessoa pode confundir com o autismo também que o autismo é o de bebês quando faz isso não tenho o que confundir achou que está diferente está fora do padrão está causando alguma coisa procura direção você não vai chegar e falar isso para a criança não vai chegar a falar para o colega não vai chegar a falar com uma mãe Deus me livre já aconteceu de colega meu de educação física mãe eu acho que o seu filho é altíssimo rapaz isso dá nenhum pai nenhuma mãe quer ouvir isso de ninguém de rotular o filho com algum tipo de problema primeira coisa nós como profissionais da área de saúde é termos responsabilidade nas coisas que a gente fala então procura a equipe da escola que tem mais condição disso aí a equipe vai avaliar o psicólogo seja lá quem for e vai chamar a família procura rapaz a equipe multidisciplinar o psicólogo o assistente da escola às vezes chamando a mãe se revolta a mãe prefere muitas das vezes o pai a mãe tirar a criança da escola porque estão chamando estão dizendo que a criança tem algum tipo de problema mas nós professores de educação física por mais que a gente saiba que tem alguma coisa errada não tem que dar diagnóstico de nada se procurar alguém é procurar o professor de sala de aula você está notando alguma coisa diferente o que você acha vamos procurar a direção da escola procurar e dar continuidade agora a gente não dar diagnóstico não nós estamos ali temos responsabilidade mas na questão de conduzir a coisa não de diagnosticar que ninguém tem capacidade para isso tá certo bom a gente falando aí eu sei que muita gente vai lembrando de pessoas que tem esses hábitos mas nem todo nem todo mundo tem cinto de turete por conta disso tá gente é isso que eu falei que eu lembro que eu já vi no Tresão que tinha um garoto que fazia isso bom vocais pronunciar palavras ou frases comuns porém fora de contexto né repetições de som palavra ecolalia né que a gente fala repetição de um som palavra ou frase a pouco escutados e em raros casos coproclalia dizer palavras ou expressões socialmente inaceitáveis pode ser insultos a gente vê muito em filme gente é isso aí as vezes o cara com sim de turé ele começar a xingar né palavrão ofender as pessoas do nada tem um youtube que é assim tem um youtube assim é eu não sabia eu achava até que era sacanagem isso quando eu não ouvi falar ele do nada jogando ele vai e xinga a mão do cara manda o cara pra aquele lugar mas antes do vídeo ele já bota lá e fala que ele tem esse problema e tal é é é é um problema que causa muito constrangimento cara ele assim ele não tem problema nenhum ele aprende ele interage ele socializa faz as atividades mas causa assim muito constrangimento entendeu bom bom aí tem alguns problemas que frequentemente alguns distúrbios que são associados a símbolo de Turet ó obsessões compulsões transtorno olha só transtorno de déficit de atenção tá é é mais o que aí transtornos específicos do aprendizado né problemas reativos né que são resultantes das dificuldades diárias enfrentadas como estigmatização baixa autoestima né proveniente dos sintomas mas a autoestima vai lá embaixo né se do nada começa a se movimentar é complicado cara até as pessoas entenderem né dificuldade de atenção distúrbio do sono né pode ocorrer sonambulismo né então outro dado interessante é que uma remissão dos sintomas pode ocorrer a qualquer instante ou seja eles podem desaparecer a qualquer instante né os dados atualmente disponíveis sugerem que os tics tendem a estabilizar-se e a ficar menos intenso na idade adulta a pessoa diagnosticada tem o mesmo tempo de vida que as pessoas sem assínio ou seja tem uma vida normal expectativa de vida normal tá sem problema aí eu coloquei né é é aí ó os estudantes com simbito tem o QI igual das outras crianças e na maioria deles tem bom desempenho acadêmico numa classe normal pra sua idade né claro que isso varia né gente mas na maior parte das vezes não tem problema nenhum intelectual tanto é que você deu o exemplo aí do youtube tá certo fala miguel então e aí eu botei um cara com a síndrome né e o tic dele aí qual é tá vendo certo tranquilo quando quiserem parar tá bom agora a gente vem pra condutas típicas que o que a gente até agora tava falando de deficiência mental a gente agora vai sair de deficiência mental tá e vai entrar em condutas típicas o que são condutas típicas são manifestações de comportamento típicos de portadores de síndrome e quadros psicológicos neurológicos ou psiquiátricos que ocasionam atrasos no desenvolvimento e prejuízo no relacionamento social em grau que requeira atendimento especializado né então a gente saiu lá daquele contexto que tá entrando em outro esse já precisa de atendimento especializado não só a gente não consegue né fazer com que a criança nós né com os nossos conhecimentos com o nosso trabalho que ela socialize que ela aprenda tá as pessoas com conduta típica tem acentuado o desvio de comportamento emocional e social ocasionando problemas de desenvolvimento dificuldade de adaptação e aprendizagem escolar nesse caso é indispensável o que? o diagnóstico rigorosamente científico não é só nesse caso gente volta a dizer nos outros também tá através do qual seja possível detectar as causas do problema emocional é importante ressaltar que a causa da presença ou a severidade do distúrbio de conduta pode decorrer até de lesões neurológicas mais ou menos importantes tá aí vem ó transtorno de conduta né costuma-se confundir essa doença com algo próximo a falta de educação sendo contudo sintomatologia que pode acontecer indiferentemente da criação do paciente então às vezes a gente pode achar que a criança ela é má educada ela não tem limite mas não às vezes ela tem um transtorno de conduta por isso que é muito importante a gente ficar atento né fatores psicossociais biopsicossociais devem ser levados em consideração porém na maioria dos casos o que se observa é uma debilidade biológica o tênue limite entre a doença e a simples falta de imposição de limite por parte de pais e educadores é uma dificuldade no diagnóstico diferencial dessa patologia fatores como hiperatividade e excesso de agressividade são encontrados em ambos os casos a gente sabe que às vezes a criança que não tem limite ela acaba ficando imperativa ela acaba ficando agressiva porque não dão limite a ela ela não controla a agressividade não colocam para ela que existe regra por isso que nossa matéria é tão importante dentro da escola que ali a criança quando está ali ela aprende que existe regra para uma série de coisas por isso que quando a gente bota a regra em um determinado jogo seja ele até um jogo recreacional um jogo de estafeta o ideal dependendo da idade da criança é fazer com que ela siga a regra corretamente porque ali ela vai aprender que ela vive num meio social e que tudo tem regra se nós não fizermos isso na nossa prática ali com ela fica difícil ela vai achar que ela pode quebrar que ela pode burlar que ela pode fazer isso em qualquer lugar é gente vai achar agora o que a gente está falando aqui é transtorno de conduta por mais que a gente trabalhe com essa criança lá ela não consegue socializar direito ela não consegue seguir as regras ela é agressiva o tempo todo daí o que? a gente procura alguém dentro da própria escola direção da escola está difícil para mim eu não estou conseguindo controlar oi oi vou estar pedindo para você estar de novo porque ela deve ficar na internet alguma coisa assim tá vou fechar aqui então gente o que que acontece você vê como é que as coisas são tão próximas até esse transtorno do conduto é muito próximo de uma criança sem limite de uma criança mal educada de uma criança agressiva então a gente tem que ter muito cuidado porque as vezes a gente tem que ter noção desses transtornos de conduta porque as vezes até você como educador como profissional de educação física acaba se frustrando poxa eu estou trabalhando com essa criança mas essa criança não segue regra eu estou tentando deixá-la mais agressiva mas eu não consigo onde que eu estou errando as vezes você não está errando as vezes está fora da sua alçada então gente não é que não rotule mas procure sempre que tiver dificuldade procure alguém com mais esclarecimento e fale nunca chega dizendo essa criança tem algum tipo de problema eu não estou conseguindo controlar a turma está indo bem mas ela não está conseguindo vai sempre para o lado didático da coisa sempre trazendo para o seu lado de trabalho não rotulando a criança essa transição de conduta é complicada entendeu vamos lá aí vem próximo transtorno invasivo do desenvolvimento os transtornos invasivos do desenvolvimento caracterizam um prejuízo severo e invasivo em diversas áreas do desenvolvimento habilidades de interação social recíproca habilidades de comunicação presença de comportamento interesse e atividades estereotipadas os prejuízos qualitativos que definem essas condições representam um desvio acentuado em relação ao nível de desenvolvimento ou idade mental do indivíduo essa sessão contém o transtorno autista e transtorno de Asperger então quando entra aqui nesse transtorno invasivo a gente às vezes entra no autismo e entra no transtorno de Asperger o autismo é complicado eu já falei para vocês é um espectro muito complexo então às vezes a gente consegue fazer com que o aluno se interaja em determinados momentos e em outros momentos ele se desliga ok e às vezes a gente não tem interação nenhuma quando não existe interação a gente precisa de um recurso precisa de alguém para nos auxiliar como eu já falei anteriormente dessas salas de recursos com vocês entendeu como eu tive aquele aluno lá que além de autista ele era surdo e não verbalizava também não falava não tinha condição nenhuma de trabalhar ele com o grupo então ele tinha que ir para uma sala para um trabalho especializado o transtorno de Asperger vocês viram também que às vezes é complicado da gente poder socializar então não tem como porque por mais que você queira fazer a inclusão você não vai conseguir porque a criança não socializa a criança não interage então a gente vai precisar por isso que no início aqui a gente falou que às vezes a gente precisa de determinados auxílios para isso importante ressaltar foi em outro que eu vi ali certo bom a síndrome de Asperger preste atenção envolve é uma síndrome complexa por isso que eu estou falando que a gente precisa de auxílio a gente não tem é complicadíssimo trabalhar envolvendo comprometimento de três áreas básicas a saber interação social quer dizer não consegue interagir comunicação e comportamento bem complicado se situa como entidade nosológica que mais se aproxima clinicamente do autismo infantil não é um autismo ainda certo mas se aproxima muito então gente olha a gama de problemas como é que é complexo a coisa se eu chegar e dizer que uma criança ser isso uma criança é aquilo sendo muito considerado como sendo o mesmo psicopatológico desse havendo diferença apenas quanto a gravidade dos sinais e sintomas então se aproxima muito do autismo e outra coisa você olha essas crianças no visual no físico fisiológico acima de Asperger e o autismo as crianças são normais você olhando são normais elas não apresentam como dá determinadas características que diferenciam elas se olhando parece normal só vai ver a questão do comportamento ou a questão às vezes de alguns tiques o comprometimento da interação social se apresenta como mais significativo havendo tendência ao isolamento tipo o autismo dificuldade em fazer amigos e perceber os sentimentos dos outros resistência em sair de casa dificuldade em conhecer e utilizar regras básicas de comportamento social pode apresentar falhas psicomotoras de graus variados e o desempenho escolar pode se fazer desde um rendimento mais ou menos eficiente até um contínuo convívio com o fracasso escolar daí a gente ficar atento porque é complicado às vezes a criança num grau leve do Asperger ela não está conseguindo fazer as coisas e às vezes a gente está achando que é por questão de falta de atenção por questão de preguiça então gente a gente tem que estar muito atento o tempo inteiro é isso que eu queria passar para vocês quanto a comunicação observa atrasos na fala em linguagem de graus variados que posteriormente podem ser progressivamente minimizados até uma fala eficiente e enriquecimento do vocabulário porém com uma utilização indisincrática e palavras e expressões além de eventual fala estereotipada e repetitiva às vezes o cara sobe demais o nível da fala ou que é fala muito difícil em determinadas situações então a gente vê que a coisa não é fácil critérios para o diagnóstico solitário prejuízo de interação social prejuízo na comunicação não verbal fala peculiar eu já conheci uma pessoa que é não posso dizer que era asperger porque a gente lendo a gente vai depois associando ela tentava falar a gente percebia que ela tinha algum problema mas ela tentava falar muito difícil as palavras que ela escolhia eram palavras muito difíceis para se colocar no vocabulário aí a gente entra no autismo o autismo é inequacidade desenvolvimento que se manifesta de maneira grave por toda a vida é incapacitante e aparece tipicamente nos primeiros nos três primeiros anos de vida acomete cerca de vinte entre cada dez mil nascidos e é quatro vezes mais comum entre meninos que meninas é isso aí na realidade eu em escola rapaz em escola eu trabalhei em campos quase toda escola tinha um autista geralmente a minha turma tinha se eu te disser que eu nunca trabalhei com uma menina autista sempre eram meninos nunca trabalhei com uma menina autista sempre meninos os sintomas são causados por disfunções físicas do cérebro verificadas pela anamnese ou presentes no exame ou entrevista com o indivíduo são características do autismo distúrbio do ritmo de aparecimentos de habilidades físicas sociais e linguísticas reações anormais às sensações as funções ou áreas mais afetadas são visão audição tato dor equilíbrio olfato gustação e a maneira de manter o corpo afeta até às vezes dependendo até o equilíbrio dor é uma reação anormal que às vezes um simples tocar elas começam a gritar de dor bom fala e linguagem ausentes ou atrasadas certas áreas específicas do pensar presentes ou não ritmo imaturo da fala restrita compreensão de ideias uso de palavras sem associação com significado gente é muita coisa tá pois você lê com calma aí tem um comparativo né uma figura que mostra o asperger e o autismo né que tem as diferenças porque às vezes a gente que não é qualificado olha a gente não sabe qual que é qual de tão próximos que elas são né é olha aí aparecimento da linguagem em tempo normal no autismo atraso no aparecimento da linguagem né aqui a gente vê que no asperger ela se atrasa em relação ao tempo normal um pouco mais agora no autismo ela atrasa completamente né ela às vezes demora a aparecer ou ela nem vai aparecer tá coeficiente intelectual geralmente acima da média o asperger né e o autismo não ele já pode apresentar alguma deficiência o asperger todos são verbais todos falam e no autismo cerca de 25% não falam não são verbais diagnóstico costuma ser mais tardio a gente por causa da questão de não ser tão grave né a gente às vezes os pais os próprios profissionais é é é demoram né diagnosticar ou procurar ajuda pra ser diagnosticado no nosso caso procurar ajuda né é no autismo os 3 anos já começa a ligar o alerta porque geralmente no autismo com 2 anos a criança não verbaliza a criança não tem de repente equilíbrio então a gente que é pai já começa a desconfiar que já sai muito do padrão não atrasa ela nem aparece entendeu então a gente procura mais rápido no asperger não ela aparece mas com atrasa então a gente às vezes demora a buscar auxílio incidência de convulsões igual a verificada no restante da população e no autismo um terço dos indivíduos apresentam convulsões tá aí um paralelo porque é parecido né bom aí vem aí a gente sai daqueles dois outros quadros e entra nas deficiências sensoriais né a gente tava em condutas típicas trabalhamos deficiência mental foi o primeiro veio pra condutas típicas que foram todos esses problemas apresentados e agora a gente vem pras deficiências sensoriais que são divididas em deficiência auditiva sensorial já tá dizendo né gente ó divide-se em deficiência auditiva tá não precisa eu ler isso tudo aqui pra vocês todo mundo sabe que é um deficiência auditiva que às vezes tem perda total ou parcial da capacidade de ouvir deficiência visual engloba tanto cegueira como baixa visão né parcialmente cegos deficiência de linguagem que também entra né a fala é considerada defeituada quando a maneira de falar interfere na comunicação quando a maneira de falar da pessoa distrai a atenção daquilo que é dito ou quando a fala é de tal ordem que o próprio falante se sente indevidamente constrangido ou apreendicivo acerca da sua maneira de falar então também é uma deficiência tá e tem esse quadro aqui né que tá dentro que é deficiência múltipla o que que é deficiência múltipla segundo essa fundação da onde eu tirei esse artigo eu tirei esse artigo eu tiro muito artigo do Paraná porque o Paraná ela ela dedica muito muita muito artigo muita literatura de educação física adaptada e educação inclusiva né ele lá o pessoal de educação física tem uma literatura muito rica eles se dedicam muito a esses artigos se vocês forem ver os artigos que usa a maior parte é do Paraná né os órgãos de estado do Paraná as prefeituras municipais dão muito apoio às escolas quanto a a esse tipo de educação inclusiva e adaptada então esse artigo aqui eu tirei do Paraná mas ela cita a Fundação Educacional do Distrito Federal que classifica a deficiência múltipla é aquela em que o indivíduo apresenta distúrbios graves e profundos citando Galagé considera que todos os indivíduos com deficiência mental moderada ou profunda que tem pelo menos uma outra deficiência auditiva visual paralisia são portadores de deficiência múltipla a deficiência múltipla caracteriza-se por retardo mental associado com outra incapacidade física pode-se observar nesse grupo problemas emocionais junto com outras de excepcionalidade né outra definição pertinente considera que a deficiência múltipla consiste em mais de uma deficiência nas áreas sensorial físico ou mental o próprio nome diz são né várias deficiências né no mesmo indivíduo né aí você vê um portador né bom aí a gente vai para o quadro continuando nas sensoriais aí a gente vai para o quadro de deficiência motora né o que é deficiência motora refere-se ao computador gente tudo tem uma classificação então como a gente é área de saúde quando falar em deficiência motora com vocês olha o que que se refere comprometimento do aparelho locomotor que compreende o sistema ósteo articular o sistema muscular e o sistema nervoso as doenças ou lesões que afetam qualquer sistema isolamento ou um conjunto podem produzir quadros de limitações físicas de grau e gravidade variáveis segundo né os segmentos corporais afetados e o tipo de lesão ocorrido aí vocês vão ver mais na frente aqui que tem algumas classificações que eu coloquei para vocês né para vocês ficarem cientes dos termos que a gente né da área de saúde tem que usar vocês como profissionais de educação física tem que usar né aqui a gente está falando de monoplegia que é quando o cara tem um dos membros sem movimento não perdeu o membro ele só tem ele não tem o movimento daquele membro né pode ser por um acidente né seja lá qual for até acidente vascular cerebral né hemiplegia que é metade do corpo sem movimento paraplegia que é dos membros inferiores tetaplegia que é do pescoço para baixo ou uma amputação quando ele perde algum tipo de membro seja ele mesmo superior ou inferior é uma amputação né isso é uma deficiência isso são são deficiências motoras né bom a pessoa com deficiência motora é incapaz com alguma ou grande dificuldade permanente de caminhar ou subir escada e apresenta defeitos físicos com alterações ortopédicas ou neurológicas né como eu estava falando com vocês o cara tem um AVC né aquela área do cérebro que foi afetada pelo AVC pelo acidente vascular cerebral né vai fazer com que ele tenha algum comprometimento de um dos membros ou de um lado do corpo né a gente vê muito de um lado do corpo necessitando de métodos recursos didáticos e equipamentos especiais para a sua educação ou para se trabalhar com ele hoje em dia gente vocês que são da área de educação física nós que somos pô um monte de gente que tem AVC procura nos procura para trabalhar para poder melhorar o equilíbrio a hipotonia o ganho de força né eu por exemplo até em academia vira e mexe a gente tem lá alguém com algum comprometimento desse né vamos lá bom aí tem o que pode ocasionar lesão medular né uma lesão na medula seccionou dependendo da área né é é é o que pode acontecer né se for na área da cervical o cara pode ficar tetrapédico o corpo inteiro paralisado né se for da 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 lombar para baixo ele pode ter paraplegia né então a lesão na medula pode ocasionar esse tipo de coisa medão medular também chamada de lesão raquimedular causa dano ao tecido nervoso que está contido dentro do canal existente da coluna vertebral vocês já viram isso o que resulta na perda de movimentos da sensibilidade parcial ou total do tronco de membros né aí fala da tetraplegia né vou passar que depois vocês leem com calma não tem necessidade aqui tem uma 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 ilustração que eu botei dependendo do grau né da onde é a lesão o que que ele fica ó na cervical cervical a gente sabe que tem sete vértebras né pode levar o que a a tetraplegia ou quadriplegia mas a gente chama mais de tetraplegia que é a paralisia de todo o corpo do pescoço pra baixo né a toráxica a toráxica região toráxica essa azulzinha que vocês estão vendo aí a toráxica tem 12 vértebras né paraplegia ocorre quando a medula espinal é lesionada tanto na região toráxica quanto na lombar pode também dependendo da região da toráxica trazer uma tetraplegia né e na região lombar que são 5 vértebras lombares né lesões ali podem causar o que paraplegia de membros inferiores tá certo bom aí saindo vem a deficiência física o que é a deficiência física né a gente estava falando de deficiência motora aí a gente entra no quadro de deficiência física que faz parte de deficiências né deficiências sensoriais né ó vamos lá deficiência física pessoa portadora de deficiência física é aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo acarretando o comprometimento da função física apresentando-se soma forma de paraplegia paraplegia a gente sabe que é da cintura para baixo paraparesia paraparesia é como se fosse uma paraplegia só que ela é temporária certo ela pode ser revertida né a paraplegia a gente sabe que ainda a medicina não tem essa capacidade de reverter ficou paralítico não tem condição mas a paraplegia pode ser um problema neurológico que comprometeu momentaneamente e depois ele volta a andar tem alguns tipos de problemas que tem condição de voltar a andar monoplegia né que fica um dos membros né sem movimento permanente ou um braço ou uma perna né um só mono já está dizendo ou a monoparesia que também um dos membros fica fica sem sem movimento mas como o nome diz monoparesia momentaneamente ele também pode ser revertido tretaplegia quando é do pescoço para baixo sem movimento nenhum sem né quase que esperança de voltar né não temos ainda né é uma evolução para isso a tetraparesia não do pescoço para baixo momentaneamente por causa de uma lesão mas cuidando da lesão ou seja eu não sei um inchaço no local uma compressão ali na na medula às vezes causa isso depois com desinchando a pessoa volta a ter o movimento normal hemiplegia que é que é é de um dos lados do corpo você perde o movimento realmente hemiparesia perde o que momentaneamente e depois a gente consegue recuperar quando fala em paresia é que a gente pode reverter né quando fala em plegia aí a gente já sabe que o buraco é mais embaixo o negócio tá mais complicado certo bom hemiplegia hemiparesia amputações ou ausência de membro né paralisia cerebral membros com deformidade congênita ou adquirida né às vezes o cara pode nascer com a deformidade naquele membro né bom aí o que eu falei pra vocês ó plegia significa que a pessoa perdeu o movimento do membro paresia é quando se perde a sensibilidade no membro atingido perdeu a sensibilidade mas depois ela vai voltar certo trabalhando ela volta show bom aqui é o que eu já já tinha falado pra vocês paraplegia paralisia total ou parcial não vou repetir monoplegia tetraplegia amputação né que é a falta falta total ou parcial de um ou mais membros do corpo tem a malformação congênita né que é uma anomalia física que você já nasce com problema eu já tô chegando no final e vocês vão ver uma desgraça que assolou o nosso país no final da década de 50 pra 60 bom os deficientes físicos são pessoas que por falta de defeitos físicos ou por faltas ou defeitos físicos ou psíquicos ou por procedência normal precisam de assistência né vamos lá bom aí a gente vê as deficiências físicas podem ser divididas em duas espécies né primeira as congênitas e as outras são adquiridas são duas né divididas em duas congênitas e adquiridas congênitas aquelas que acompanham o indivíduo desde a concepção ou seja você já nasceu com aquela deficiência então ela é a deficiência fisicamente congênita você nasceu com ela né ou adquirida é aquela que depois que você nasce saudável você adquire aquela deficiência todas que vierem a se estabelecer ou afetar os modos de ser do físico da pessoa normal ao longo de sua existência então a deficiência adquirida pode ser uma amputação pode ser uma paraplegia uma tetraplegia ou pode ser até essa situação que a gente está vendo aqui essa deficiência também pode ser causada com doenças como poliomielite ó isso aqui é poliomielite a gente está vendo um grupo de crianças com poliomielite olha como que afeta isso também é adquirido porque você nasce saudável depois a gente sabe que isso é uma doença tanto é que tem vacina para ela olha aí como é que como é que ela deixa o indivíduo incapacitante como é que ela afeta o indivíduo e tem algumas lesões neurológicas também dependendo da área do cérebro que foi lesionado num acidente seja ele vascular ou seja ele um acidente mesmo de traumatismo ostomielite tuberculose óssea enfim a pessoa portadora de deficiência física possui uma limitação para segurar certas necessidades da vida como decorrência de deficiências congênita ou não aí a gente tem quase chegando ao final a paralisia desse tema de hoje que eu dividi em duas pessoas que necessitam de os portadores de necessidades especiais está em outro tópico que eu separei para vocês bom dentro desse contexto ainda tem a paralisia o que? cerebral né o que é paralisia cerebral? a gente conhece muita gente que tem né muitas crianças né o termo amplo que designa um grupo de limitações psicomotoras resultante de uma lesão no sistema nervoso central a paralisia cerebral oferece diferentes níveis de comprometimento dependendo da área da lesão do cérebro embora haja casos de pessoas que tem paralisia cerebral e deficiência mental essas duas condições não acontecem necessariamente ao mesmo tempo a paralisia cerebral é resultado de uma lesão ou mau desenvolvimento ordenado isso resultará essencialmente numa posterior alteração durante o crescimento e a maturação de uma criança ocorrem grandes alterações a gente sabe né grandes alterações de desenvolvimento normal né seja qual for bem como no anormal no primeiro caso né até a idade de três anos o aperfeiçoamento no equilíbrio e habilidades manuais ocorrem bastante rápido crianças com paralisia cerebral também apresentam progresso mas num ritmo muito vagaroso em casos mais graves o corpo é afetado com alterações motoras se estendendo até a adolescência ou mesmo na vida adulta sem uma evolução satisfatória de tratamento a funcionalidade nem sempre é possível às vezes com a paralisia cerebral por mais que a gente se dedique por mais que os pais se dediquem por mais que os pais coloquem lá fisioterapeutas profissionais de educação física né não conseguem grandes evoluções que o problema é neurológico então compromete muito muito mesmo tá bom aí são alguns casos a paralisia cerebral pode ser classificada dependendo da parte do corpo que ela se manifesta né ou o que foi afetado tem a diplegia que é um quadro no qual as pernas são mais gravemente afetadas que os braços então a criança tem mais problemas de membros seriores a quadriplegia os membros superiores e o tronco são mais afetados que os membros inferiores né quando a parte superior é mais afetada né eleplegia somente um dos lados do corpo é comprometido monoplegia somente o braço às vezes somente uma perna ficam lesionados triplegia quando compromete três membros e um só fica sem comprometimento a doença apresenta algumas deformidades comuns como desvio de coluna problemas de flexores de cotovelo punhos quadris joelhos e nos pés os sinais e sintomas do paralisado cerebral dependem da área lesada do cérebro e da extensão da lesão e se apresentam em padrões anormais de postura e de movimentos tá a gente sabe disso aí ó tem alguns exemplos né de portadores de paralisia cerebral tá certo bom o último tema foi essa desgraça que assolou né o nosso país quem não sabe talidomida é o nome de um remédio que foi usado muito muito na década de 50 e 60 sabe a gente sabe que a gravidez traz assim né vários desconfortos pra mulher como dor de cabeça enjoo mal estar a talidomida é um remédio foi feito no laboratório alemão né claro que no Brasil foi produzido junto com quer dizer mas foi descoberto lá e produzido então quando se prescreveu esse remédio ele foi como a salvação pra um monte de mãe ele é usado pra outras coisas também até como anti-inflamatório mas quando se tomava a talidomida você não sentia enjoo não sentia mal estar né pras grávidas isso foi o que né o ápice só que ele foi muito mal estudado ele foi muito mal né conduzido né então a né todo o processo de 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 testagem dele tanto é que hoje a gente tá vivendo a pandemia a gente tá tomando uma aula aí de como que que as vacinas são feitas né tem que passar por vários processos por várias fases tem que ser testadas de várias formas esperar um tempo pra ver se não vai ter nenhuma reação adversa então ó isso que vocês estão vendo aí ó ó é uma focomelia o que que é focomelia? um dos membros ou os membros superiores inferiores ou os quatro membros ele não se desenvolve isso é é era uma reação desse remédio aí talidomida todos que tomaram esse remédio não salvou ninguém todas as mães que foram submetidas a esse remédio que era contra enjoo mal estar que tomaram durante a gravidez as crianças nasceram com esse tipo de problema hoje em dia você quase não vê mais porque ninguém usa mais isso nenhuma grávida usa isso mas na época todo mundo usava porque cortava o mal estar cortava a dor de cabeça cortava o enjoo e foi foi vendido como um remédio milagroso final da década de 50 pra década de 60 quem quiser depois entrar aí que é mãe ou que né vocês vão conhecer aqui na cidade tem pessoas né senhoras né crianças mais novas é mais difícil porque foi muito da década de 50 e 60 lá pro final de meados de 60 que foram descobrir que era talidomida que tava causando todo esse problema tem gerações inteiras assim cara pra você ver tem grupos de pessoas com foco melia que até hoje brigam na justiça pro laboratório alemão ressarcir e tem né o laboratório até sustenta algumas famílias por conta desse problema aí se vocês quiserem depois pesquisar na internet vocês vão ver foi uma verdadeira desgraça pra não só pra nosso país como também pra outros que usaram esse remédio aí né que as mães que as grávidas usaram tá tanto é que ele ele é tópico ele é um dos tópicos né não sou eu que coloquei ele como tópico ele é um dos tópicos né da esse quadro aí de deficiência certo quem entra na deficiência sensorial motora tá ele é um dos tópicos certo e aí a gente fechou o de hoje eu sei assim gente que é meio maçante mas são coisas que que são pertinentes ao conteúdo de vocês e é bom vocês ter uma ideia pra quando vocês verem saber mais ou menos o que que é né ou buscar ajuda que é o mais importante é igual o primeiro socorro é quando eu quando eu trabalhei de assessor de esporte aqui eu fiz questão de deixar um manual de primeiros socorros em cada escolinha que na época a gente tinha eu a gente não tem mais nada tinha escolinha de vôlei escolinha de futebol tinha escolinha de caiaque então eu deixei lá com os profissionais um manual de primeiros socorros pra né pra né a gente quando possível fazer mas principalmente pra 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 não cometer nenhum erro pra saber o que não fazer né porque as vezes a gente dá uma de socorrista e acaba fazendo besteira então os manuais eram pra mostrar o que não deveria mais importante o que não deveria fazer tipo o cara caiu lá machucou o pé o outro vem e puxa o pé não sabe o que que foi se foi fratura o que que foi vai puxar um pé vai puxar um braço vai fazer uma redução ali sem saber o que que é né não tinha essa mania cultura do futebol o cara caiu lá puxa 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 então eu deixava lá um manual pra justamente as pessoas saberem o que não fazer né caiu de pescoço o cara tá ah vai mexer não espera chama chama o socorro pode ter né pode ter fraturado a coluna alguma coisa assim então essa coisa que a gente passa em educação física adaptada é pra nós termos uma noção mais ou menos não pra diagnosticar nada que isso aí não tem cara neurologia é uma coisa muito vasta não estamos nem nem sabe mas é pra quando a gente desconfiar de alguma coisa não rotular mas procurar alguém mais capacitado pra gente poder né ajudar essa pessoa que é o que a gente faz nós somos área de saúde a gente tenta né ajudar as pessoas tenta deixá-las mais saudáveis tá certo bom fechamos então segunda-feira gente é é eu vou entrar em contato com a faculdade segunda-feira lá na faculdade primeiro grupo sete horas não atrasem tá é é vão montar o circuitinho do moderado já passei pro representante que foi lá hoje e depois a gente faz o de de alta intensidade tá certo valeu alguém quer colocar alguma coisa tranquilo beleza então tá valeu galera boa noite aí bom descanso deixa eu parar minha gravação aqui tem que parar tá qualquer coisa tá bom descanso